Olá minha gente de Itupuruí e Região, estamos começando o nosso TJ Regional edição da noite. Olha só os destaques de hoje. Aglomeração no prédio da regulação preocupa pacientes. A CIT lança a campanha do mês das mães. Alunos da rede municipal retornam às aulas, só que remotas. Independente empata contra o Bragantino. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A Associação Comercial e Industrial de Itupuruí, a CIT, lança a promoção do mês das mães. A promoção tem como principal objetivo aquecer a economia local, mas também fazer uma homenagem a todas as mães de Itupuruí e também da nossa região, com premiações durante todo o mês de maio. Nós estamos aqui, mais uma vez, já tornando isso uma tradição, em homenagem às nossas mães, pessoas que sabemos que é mais justo, mais do que justo, as nossas homenagens. E, ao mesmo tempo, conciliando isso para fomentar, para auxiliar o comércio, para motivar nossos consumidores a ganharem prêmios. E nós estamos lançando a campanha Mês das Mães, que, na verdade, vai ser premiação durante todo o mês das mães, não é só em homenagem ao dia, mas queremos fazer premiações todo sábado, durante todo o mês de maio. E, para esse ano, o que é que nossos telespectadores, nossos comerciantes, a população, de um modo geral, pode esperar? Bom, nós vamos fazer a premiação da seguinte forma. Nós vamos, todo sábado, vamos fazer um sorteio, através dos cupons que vão ser extraídos nas lojas participantes, onde, todo sábado, estaremos fazendo sorteio de R$ 1.000,00 em Vale e Compra. No primeiro sábado, dia 8 de maio, no segundo, dia 15, no terceiro, dia 22 de maio, são prêmios de R$ 1.000,00 em Vale e Compra. No último sábado, no dia 29 de maio, aí a nossa premiação será maior, será mais significativa. São R$ 5.000,00 em Vale e Compra, que serão sorteados também. Além disso, para também prestigiar os colaboradores das lojas, que também estão incentivando a venda, nós vamos premiar também em R$ 200,00 para cada vendedor que for sorteado junto no cupom. Ou seja, é uma maneira de estar incentivando aí a venda, estar incentivando também o aquecimento do comércio local para os vendedores também, ganhando aí os R$ 200,00. Sim, mais do que justo. Nossos colaboradores, que são peça principal, nossos vendedores, todos os funcionários que estão fazendo parte desse processo, nós temos também que é muito justo premiar. E o foco maior é essa homenagem geral, em que a associação já está fazendo dessa campanha uma tradição, porque sabemos que é mais do que justo homenagear nossas mães. E queremos, por oportuno também, falar para os nossos lojistas, todas as empresas que tiverem interesse em participar, para que não deixem em cima da hora. Nós vamos ter todo esse espaço, onde basta procurar o nosso vice-presidente, o Laurindo, que vai estar responsável pela venda, para que as pessoas possam já procurá-lo, para poder aderir à campanha. E a campanha vai ser a partir do dia 20 de abril até 29 de maio, que é o último sorteio do último prêmio de R$ 5.000. Alunos da rede municipal de ensino retornaram hoje de forma remota. Olá a todos que nos acompanham. Hoje começa o ano letivo aqui no município de Itucuruí, das escolas municipais. São muitas dificuldades devido ao período de pandemia, mas conseguimos iniciar de forma bem diferente, né, professora? Porque, afinal de contas, a gente sabe que o momento requer adaptações. Certo. Em função da pandemia, todo o cuidado é necessário nesse retorno às aulas. A nossa programação inicial era para o dia 1º de março, mas, infelizmente, não deu certo. Nós tivemos que reprogramar, elaborar outro calendário, e hoje nós estamos iniciando as aulas das escolas municipais, com toda a cautela, com toda a responsabilidade. Cada escola está responsável por essa readequação. Todos os nossos profissionais tiveram formação para esse novo momento. Então, nós trabalhamos bastante com os coordenadores de área, com os coordenadores de segmento, e eles trabalharam com os professores, com os diretores, com os supervisores, para esse novo momento, para que a gente pudesse atender o nosso aluno da melhor forma possível, porém, com a maior preocupação com a saúde dele, levando em consideração o momento pandêmico que nós estamos passando. Esse momento inicial, ele será só online, totalmente online, para as pessoas que dispõem da ferramenta para isso. Mas nós temos como complementação de ferramenta os textos apostilados e os livros didáticos, que vão dar para nós esse suporte, para que esse trabalho educacional se efetive de fato. E o nosso professor, ele está muito comprometido em dar o melhor de si. Como todos, o nosso sistema também, os nossos profissionais, eles estão um pouco receosos, o que é natural, não é só em Tucuruí, é no Brasil inteiro. Eu acompanhei uma produção da Undime Nacional, em que ela diz que mais de 90% dos municípios ainda não estão trabalhando com uma segurança bem formada, em função da situação que nós vivemos, da pandemia. Mas os nossos professores, eles estão dando tudo de si para que o nosso aluno possa receber uma educação o mais próximo possível da realidade presencial. Embora a realidade atual não seja a presencial, e nem nós temos perspectiva de quando essa realidade presencial vai acontecer. Porque nós só retornaremos presencial com segurança e responsabilidade, sem colocar a vida nem do nosso aluno, nem do nosso profissional de educação em risco. Então, quando o momento for oportuno, a gente replaneja tudo para reiniciar. É importante a gente destacar que, nesse primeiro momento, cada escola está tendo a sua ação específica. Mas a Secretaria de Educação já está com um programa mais ou menos estabelecido com contratos de serviços, com uma firma onde nós vamos ter uma plataforma única para todas as escolas. Que esse é o sonho da educação. Não é que cada escola trabalhe uma forma de ação, mas que a Secretaria tenha esse parâmetro para gerenciar a educação do município. E, para isso, nós estamos adquirindo equipamentos, porque nós vamos implantar três estúdios para que as aulas sejam gravadas nesses estúdios. Cada estúdio dentro de um segmento, Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, os nossos professores já estão sendo capacitados. Nós temos toda uma equipe que está sendo formada para isso. Então, acredito que em 30 ou 45 dias, nós já estaremos participando, ofertando para a nossa comunidade educacional uma plataforma única de trabalho. Que todas as nossas escolas possam trabalhar da mesma forma. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Essa é a Secretária de Educação, falando a respeito do início das aulas aqui no município de Itucuruí. E o independente, o galo elétrico, Itucuruí entrou em campo novamente pelo Parazão, desta vez contra o Bragantino. O placar final foi empate. O jogo marcou o reinício do Parazão depois de quase 30 dias suspenso por causa do lockdown. No início do primeiro tempo, várias tentativas de gols frustradas. Até que, aos 29 minutos, o independente abriu o placar com Cassiano, numa boa trama do ataque. Ele bateu no canto, longe do goleiro dela. Dois minutos depois, Edi Kleber marcou para o Bragantino, mas teve o gol anulado. Foi assinalado impedimento. O banderinha marcou, o árbitro confirmou, está anulado aí o gol do Braga, que seria o gol do empate. E assim, terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Bragantino veio com o Mauro Juruteua no ataque. Manteve a pressão e a Juruteua chutou para fora. O Bragantino, de tanto insistir, chegou ao empate. Numa jogada pela esquerda, Edi Kleber saiu da marcação e bateu sem chances para a Dida, empatando o jogo aos 17 minutos. No finalzinho do segundo tempo, Deco saiu nos pés de Derley e evitou o segundo gol para o Galo. Uma bola perdida se esforçou, o centroavante do Galo. Quase, quase. Fim de jogo. Independente 1. Bragantino 1. Apesar do empate, o Galo mantém a liderança no grupo C com oito pontos. O técnico Orsinomar Naves fez uma avaliação do jogo. Nós fizemos o jogo hoje contra o Bragantino. Acabou o resultado do empate sendo até um bom resultado para nós em função da partida que nós fizemos. Nós realmente não fizemos uma boa partida dentro daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui dentro. A equipe sentiu bastante. A gente sabe que a nossa equipe é bastante técnica, gosta de jogar com a bola no chão. E o estado nosso é muito pesado e acaba prejudicando alguns dos nossos atletas. São aqueles atletas que dão o ritmo do nosso jogo. Nós esperávamos que com a paralisação e alguns treinamentos que nós fizemos a gente pudesse ter ganho. Mas foi o contrário. Acho que a paralisação fez com que a nossa equipe perdesse o ritmo de jogo. E poderíamos, se tivesse conseguido impor uma condição de superioridade maior contra a equipe do Bragantino, nós poderíamos ter saído com a vitória. Mas o empate, dependendo dos outros resultados, a gente ainda vai aguardar para saber. Mas está bem colocado, bem posicionado. E agora, tirar desses erros aqui, da nossa análise que a comissão técnica vai fazer, para que a gente possa estar corrigindo. Outro aspecto também que foi durante a semana, nós perdemos três jogadores que eram titulares. E a reposição, lógico que, quando você faz, ela demanda um tempo, para que você possa estar acertando o posicionamento desses atletas que entram. E vamos, então, buscar, nessa semana, os treinamentos que a gente vai fazer, para que o jogo contra o Rema, a gente possa ter um desempenho bem superior a esse que nós tivemos hoje. O Bragantino permanece na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. O técnico, Glauco Luiz, também falou da partida em Tucuruí. Fechamos com chave de ouro. Conseguimos um ponto. Minha equipe está de parabéns. A gente botou volume no jogo. Infelizmente, as conclusões, a gente não conseguiu aproveitar que nós tivemos. Mas a equipe está de parabéns. Deu o máximo para benizar os atletas que foram guerreiros num gramado pesado. Mas a equipe foi guerreira e estão todos de parabéns. A aglomeração na regulação municipal gera descontentamento de pacientes. Várias pessoas se aglomeraram na manhã desta segunda-feira no prédio da regulação, localizado na Vila do Banco do Brasil. Um paciente gravou um vídeo onde aparecem várias pessoas aglomeradas. A coordenadora da regulação se justificou. Aqui a regulação, no início do mês, ela é bastante procurada, né? Porque aqui a gente atende com 16 especialidades médicas no início do mês. Aqui passa mais de 200 pessoas no início do mês para marcar a cardiologia, a ginecologia, as especialidades. E dentre dessas também, a gente tem os exames, né? Que são as ultrações. As ultrações, elas também são um serviço bastante procurado, né? Os exames bastante procurados, porque a gente está atendendo as demandas até do ano passado, né? A gente coloca dia de segunda-feira 40 senhas de ultrações. A gente atende as ultrações em dois dias da semana, que seria na segunda e quinta-feira. Segundo a coordenadora, para evitar aglomerações e controlar o fluxo de pessoas no local, são entregues senhas aos pacientes. Mas o vigia acabou abrindo o portão e as pessoas entraram. Nós entregamos a senha na entrada do portão, só que hoje o vigia aqui, que estava plantonista, ele abriu logo mais cedo, né? O portão, as pessoas entraram. Hoje a gente tem a entrada, na entrada a gente já distribui a senha, a gente faz tipo uma triagem dos serviços que são feitos aqui, que são atendidos. Aí elas vão entrando nas marcações do distanciamento e aí de lá elas vão já para o atendimento. Quando eu cheguei, já estava um pouco de gente aqui, né? A gente tentou organizar, mas a população às vezes não entende. A gente orientou ela sobre o distanciamento, o que precisa, as medidas sanitárias. A gente orienta tudo aqui, mas é um pouquinho complicado as pessoas. O essencial é que sejam obedecidas, né? Essas regras de distanciamento. Que seja seguido, né? Uma medida que a gente sempre, a gente orienta as pessoas que sejam obedecidas essas medidas sanitárias. Vamos ao Boletim Diário do Covid-19. Boletim Oficial Epidemiológico de Itucruí do dia 5 de abril. 3.996 testes rápidos negativos, 130 descartados, nenhum em análise, 4.552 recuperados, 512 monitorados, 566 altas, 182 óbitos, total confirmados, 4.710. Assim encerramos a edição de hoje. Nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá.